Tobi é um dos grandes nomes da história do coxa, responsável pela camisa 10 da conquista do maior título do time, o Campeonato Brasileiro de 1985. Ao jogar 28 das 29 partidas da equipe naquela competição, foi o atleta alviverde que mais entrou em campo. Dorival Matheus da Costa nasceu em 18 de fevereiro de 1962, em Uraí, no norte do Paraná. Ele chegou ao coxa em 1978 por indicação de um pedreiro que fazia reparos no estádio alviverde. Ele estreou profissionalmente no time um ano depois, contra o União Bandeirante. No mesmo ano, Tobi conquistou seu primeiro título paranaense com a camisa coxa branca. Foi emprestado ao Cruzeiro em 1982, onde se tornou um dos símbolos do fracasso da raposa no Brasileiro daquele ano. O jogador chegou a ser emprestado também ao operário de Ponta Grossa, onde fez 11 gols, em 1983. Retornou em 1984, ainda com um status de coadjuvante. Seria em 1985, aos 23 anos, que Tobi se credenciaria definitivamente como titular do Coritiba e como uma das grandes revelações do futebol brasileiro naquele ano. Em campo, sua característica era o combate, o bom posicionamento e a cautela. Tobi iniciou a disputa do Nacional pelo Coritiba como titular, mas ainda sem muito protagonismo. No entanto, logo na primeira partida meia, Coritibano mostrou serviço e marcou um dos gols na vitória contra o São Paulo no Couto Pereira, pelo placar de 3 a 1. Após o jogo da final diante do Bangu, Tobi deu uma entrevista marcante aos repórteres que cobriam o jogo, dizendo em tom de desabafo que o povo falava demais, se referindo aos cariocas, lembrando que o Coritiba foi humilhado antes da partida por não estar num grande centro, e concluindo que graças ao bril de cada jogador o Coritiba era o campeão brasileiro e que o estado do Paraná estava de parabéns, ressaltando que a conquista não foi apenas de um clube, mas de um estado que merecia respeito. Da mídia nacional. Os banguenses se deram conta de quem era Tobi na decisão do Campeonato Brasileiro de 1985. Jogando pelo Coritiba, o meia foi um dos que desequilibraram aquela partida, inclusive recebendo a falta que seria convertida por índio no primeiro tempo. O Coritiba levou o título e Tobi passou a ser uma fixação para Castor de Andrade. Por isso, no início de 1986, o patrono pagou a fortuna de 700 milhões de cruzeiro pelo meia do Coritiba, na época com 24 anos. O rapaz tinha tido uma vida difícil. Na juventude tinha sido boia fria, que coletava café no interior do Paraná, até fugir para a zona urbana da cidadezinha de Uraí e tomar gosto pelo futebol. No bangu, Tobi era uma das apostas para a Taça Libertadores da América de 1986. No entanto, acabou fracassando junto com o restante do elenco na competição internacional. O resultado é que, ao final da temporada, Tobi ainda não tinha justificado toda a sua fama, nem os milhões investidos. E muito torcedor jurava que ele só tinha jogado bola mesmo naquela final de 1985. Para os treinadores, porém, Tobi era peça fundamental no meio-campo. Guerreiro, combativo, Tobi ajudou na conquista da Taça Rio em 1987 e manteve-se como titular do bangu nos dois anos seguintes, quando a equipe já começava a perder seus maiores craques. O ano de 1988 terminou com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Em 1989, Tobi cumpriu suas últimas atuações, com grande seriedade e personalidade, durante o Campeonato Carioca e numa excursão à Europa. Quando regressou, fez alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, mas logo foi vendido para o Vitória, onde o técnico João Francisco, que já tinha trabalhado com o Meia no Bangu em 1988, pedirá a sua contratação. Vestiu a camisa banguense em 156 jogos e marcou quatro gols. Após a sua saída do Bangu, Tobi passou pelo Vitória da Bahia nas temporadas de 1990 e 91, pelo Juventus de Jaraguá do Sul em 1992. Passou pela equipe paranense do Irati em 1995 e Sinop em 1996, aonde encerrou a carreira na temporada de 1996. Tobi também deixou seu legado fora dos campos. Em 2012, quando o clube completou 103 anos, o jogador lançou o livro Coritiba, Campeão Brasileiro de 1985, na visão do campeão Tobi, em que conta detalhes dos bastidores e curiosidades da campanha da maior conquista da história do clube. Na obra, o ex-jogador narrou, com a colaboração do jornalista Helio Marques, por menores das concentrações, treinos e até as brigas durante os 29 jogos da vitoriosa campanha. Faleceu de infarto fulminante, em 3 de novembro de 2015, aos 53 anos, quando morava no Paraná. Dorival Matheus da Costa era paranaense de Uraí, onde nasceu em 18 de fevereiro de 1962. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!